Empenhado em seu compromisso com a população goiana, o deputado estadual Hélio de Souza do PSDB utilizou o período de recesso parlamentar para fazer um balanço de sua atuação em 2020 e destacou projetos importantes na área da saúde, como o Estatuto do Portador de Câncer. A área da saúde é com certeza o carro-chefe dos meus projetos. Estamos analisando ainda o que a categoria dos profissionais de saúde pensam em termos de novos projetos porque eu sempre fiz em parceria com eles. E uma vez tomado conhecimento, quando retomarmos de uma maneira concreta, provavelmente daqui aos próximos dias, nós já teremos condições de ter algum projeto voltado principalmente para a área da saúde. Durante a entrevista concedida à TV Alego, Hélio de Souza, que está no sexto mandato, falou também sobre expectativa positiva pela entrega da nova sede do Poder Legislativo Estadual. Eu sou muito otimista com a Assembleia Legislativa. É muito importante porque simboliza a presença física forte de um poder que tem que ter realmente uma estrutura forte para poder desempenhar seu papel. Então, eu vejo nessa área de infraestrutura esse alcance e eu vejo aí o otimismo que estão os deputados de trabalhar. E nós sabemos que o ano que vem temos eleições. E, logicamente, a melhor maneira de você conseguir bons resultados nas urnas é trabalhando. E eu não tenho dúvida que essa legislatura, os deputados estão trabalhando muito e vão trabalhar muito mais nos próximos dois anos, buscando o melhor para o estado de Goiás.